Música Partido Político, senão o resenito, nebe admite, ono-ruci plenário, tribunal recurso, dada, ono-número, sorteio, ordenamento, babo, letim, votos, rode concorre e eleição parlamentar, tinan-ri-on-rua, ronulo-resen-tolo, nebe-se-i-halau, i-haloron, ronulo-resen-ida, fulang-maiu, tinané. Partido Político, siranebê, ono-número, sorteio, partido, desenvolvimento nacional, número, ida, partido, liberta, povo, a eleba, número, rua, partido da libertação popular, número, tolo, partido, democrático, número, rat, partido, kmanek, haburas, unidade nacional, timor-oan, número, lima, partido, os verdes de timor, número, nen, partido, união democrático timorense, número, rito, partido, unidade e desenvolvimento democrático, número, alu, partido republicano, número, cia, partido, unidade nacional democrática da resistência timorense, número, sanulo, partido, frente, revolucionário, timor-leste, independente, número, sanulresen-ida, congresso nacional, reconstrução de timor-leste, número, sanulresen-rua, centro, ação social-democrata timorense, número, sanulresen-tolo, partido, movimento popular de libertação, número, sanulresen-rat, partido socialista de timor, número, sanulresen-lima, partido democrata cristão, número, sanulresen-en, no partido, associação popular monárquia de timor, número, sanulresen-ritu. Partido Frente Revolucionário do Timor-Leste Independente, Fertelino, Partido Congresso Nacional de Reconstrução do Timor-Leste, CNRT. Representante partido político, Siranebetur e a sala julgamento, tribunal recurso, já tudo expressão contente, já foi presidente, tribunal recurso, de Olindo dos Santos, Fosai Número, Sorteio, Partido Boa Trua, CNRT no Fretelin, Número, Sanulresen-Ida, Número, Sanulresen-rua. Equipa cobertura, XEMEN.